Que bom estarmos juntos mais uma vez, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha pela TV Novo Tempo e também pela internet no canal do youtube.com barra reavivados por sua palavra NT. Todos os dias estudamos um capítulo da Bíblia Sagrada, aqui apenas uma reflexão e apenas um incentivo para que você possa ter o seu momento com Deus lendo a Bíblia e orando. Assim como não podemos ficar sem comer e nem muito menos podemos ficar sem respirar, nós não podemos ficar sem a busca diária de Deus. Você sabe que nós necessitamos do Senhor e quando oramos, quando lemos a Bíblia, vamos aprendendo a conhecê-lo mais e mais e à medida que vamos conhecendo a Deus, vamos sentindo necessidade de Deus, porque passamos a fazer uma amizade com Ele. E aí Ele vai nos ajudando, nos abençoando, dirigindo nossos passos para que possamos tomar decisões corretas, para que possamos ser uma influência positiva no meio em que estamos inseridos. Pensando nisso, eu quero orar com você agora para que nós possamos compreender a palavra, a Bíblia Sagrada e ouvir a voz de Deus através de Ezequiel 46. Oremos. Querido Pai, Ezequiel 46 é o capítulo de hoje. Sabemos que há vários versículos, aqui vamos dar uma conversada sobre o contexto, mas fala o nosso coração em um verso específico da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, Ezequiel 46, ele trabalha as ordenanças para o príncipe em sua adoração e para o povo. Ele apresenta uma ordem quanto à herança do príncipe. Dos versos 1 até o versículo 8, aparece a expressão, O príncipe entrará. O Messias cumpre o significado desses ritos de acordo com a lei. Nos dias desse príncipe, determinadas promessas seriam cumpridas. A aliança seria consumada na era messiânica. Então, vamos dar uma olhada nesses versos? A Bíblia diz, Assim diz o Senhor Deus, A porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os seis dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e nas festas da lua nova, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado seis cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. A oferta de manjares será um efá para cada carneiro, para cada cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar. E de azeite, um in para cada efá. Mas no dia da festa da lua nova, será um novilho sem defeitos e seis cordeiros e um carneiro, eles serão sem defeito. Interessante que aqui aparece a adoração no ambiente do dia de sábado, que era um dia de adoração. Havia outros dias de festas que são mencionadas aqui, mas o sábado é mencionado especificamente porque o sábado era um dia de parar as atividades do trabalho, conforme o mandamento que o Senhor já havia dado, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versos 8 em diante. Então, Deus havia dado a instrução, é um dia para adoração, é um dia para fazer o bem, é um dia para ajudar a outras, é um dia para amar o Senhor e dedicar a vida ao Senhor. E aqui aparece um momento, uma cerimônia de adoração. Aparece uma expressão no versículo 5, diz assim, no final do verso, na oferta de manjares será o que puder dar e de azeite um in para cada efá. Esse in era uma medida de líquidos equivalente a cerca de 3 litros e 800, 3,8 litros. Então, está falando aqui de que no ambiente de adoração nós devemos ofertar. Mas quando falo ofertar, não estou me referindo somente a oferta de dinheiros, a dízimos ou a ofertas, mas principalmente a oferta da minha vida. Essa é a maior oferta que podemos dar a Deus. o nosso coração. Por isso há um apelo em provérbios, por exemplo, que diz, Filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus espera de nós não é coisas materiais. O que Deus espera de nós é a nossa vida, é o nosso sentimento, é a nossa devoção, é a todo o nosso ser. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Nos versos 9 e 11 aparece a expressão, o povo da terra, que se refere aos cidadãos da terra prometida, durante o período messiânico. Há vários versos que apresentam isso. Havia várias regras, um protocolo para garantir um serviço organizado, que é mencionado no capítulo. E essas regras seriam necessárias nos dias de festa, devido à participação de um grande número de pessoas, mas também apresentam um Deus que se preocupa em que tudo seja bem feito. No verso 12 diz assim, Então, aqui no verso 12, o preparo e a apresentação das ofertas são a exceção àquilo que aparece no capítulo 44, versos 1 a 3. A oferta voluntária ou espontânea, também chamada espontânea, era entregue além da quantidade determinada pela lei. E isso fala muito, porque está me falando de liberalidade. Quando fazemos coisas para Deus, precisamos pensar em fazer as coisas bem feitas. Quando damos as coisas para Deus, precisamos pensar em dar o melhor, dar o melhor para o Senhor. Depois, os versos 13, 14, 15, aparece ainda a continuação dessas leis, esse protocolo de como deveriam ser ofertadas, então, as ofertas. E aqui, justamente nesses versos, 13, 14 e 15, foram os versos que falaram profundamente o meu coração neste capítulo, na leitura de Ezequiel 46. Vamos ler juntos? O verso 13 diz, prepararás um cordeiro de um ano sem defeito. É a primeira coisa que me chamou a atenção. O que ofertamos para Deus precisa ser sem defeito, ou seja, o melhor, e não apenas aquilo que sobra. Outra coisa, essa oferta de um cordeiro sem defeito, apontavam para Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, sem defeito, que tira o pecado do mundo. Isso falou muito a mim hoje, porque Jesus não precisava ter vindo, não precisava ter morrido por nós, pecadores, mas Ele tomou a decisão de vir, morrer por nós, na cruz do Calvário, e nos redimir de nossos pecados. Então, isso criou em mim um senso de gratidão. Precisamos agradecer mais a Deus e reclamar menos. Depois, o próximo versículo, a continuação, aliás, do versículo diz, oferecerás um cordeiro sem defeito em holocausto ao Senhor, cada dia, manhã após manhã, o apresentarás. Então, a nossa entrega a Deus, ela precisa ser cada dia, e, em segundo lugar, ela precisa ser manhã após manhã. Ou seja, é um assunto diário. É um assunto diário. É um assunto da entrega a Deus, é um assunto diário. E o assunto da entrega da nossa vida a Deus, é um assunto prioritário. Ou seja, eu preciso ser na primeira hora do dia. Precisa ser o primeiro compromisso. Porque aquele dia em que você não busca a Deus, é um dia perdido. O dia que você deixa para buscar a Deus no final do dia, é um dia em que você não vai tomar decisões corretas. Será um dia em que você vai tomar decisões erradas, vai se atrapalhar na organização do tempo, vai passar o dia e vai dar aquela sensação de que você não fez nada. Então, é um assunto prioritário. Deus tem que ser o primeiro. E é um assunto diário. Deus, a busca do Senhor, não pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, só no dia do seu aniversário, ou só em ocasiões especiais. A busca de Deus é um assunto para todos os dias. Todos os dias. Na primeira hora do dia. Na continuação, o verso diz assim, juntamente, agora o verso 14, Juntamente com ele prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor. A sexta parte de um nefá e de azeite, a terça parte de um in, para misturar com a flor de farinha. Já sabemos o que é um in. E aí diz, isto é estatuto perpétuo e contínuo. Estou falando aqui das ofertas que eles deveriam oferecer no sistema do santuário, nas festas e tal. Mas, para mim, isso falou muito profundamente, porque está me dizendo que, além de ser um assunto prioritário, além de ser um assunto diário, o assunto da devoção a Deus, da comunhão com Deus, ele deve ser contínuo e perpétuo. Não é só por um período de tempo, porque algumas pessoas, por exemplo, pensam assim, eu vou fazer, passar 40 dias com Deus, uma jornada de 40 madrugadas com Deus. É muito bom. Parabéns pela sua decisão. Eu gosto desse programa, mas não basta. Você não deve buscar a Deus somente durante um período de 40 dias, ou 50 dias, ou 10 dias, que são 10 dias de oração que às vezes temos na igreja. Isso tudo serve para motivar, para trazer a igreja junto, para criar um movimento de oração, uma corrente de oração. Agora, na tua vida particular, a comunhão deve ser perpétua e contínua. Ela deve ser prioritária, ela deve ser diária, e ela deve ser vitalícia. Então, todos os dias da sua vida, busque o Senhor. E ainda para terminar, eu quero mencionar o último verso, que é o verso 15, que diz, assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite manhã após manhã em holocausto contínuo. Aqui menciona o azeite. O azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Quando temos nossa comunhão, quando a nossa comunhão com Deus é prioritária, quando ela é diária, e quando ela é vitalícia, seguramente nós seremos ungidos pelo azeite do Espírito Santo. Aqui fala do azeite que era oferta, mas o azeite também é um símbolo do Espírito Santo e Ele quer batizar a todos aqueles, Ele quer ungir todos aqueles que o buscam a cada dia. Vamos começar agora, então? Feche seus olhos para a gente orar. Querido Pai, unja-nos com teu Santo Espírito e que a comunhão contigo seja prioritária para nós, diária e vitalícia. Ajuda-nos, ao Pai bondoso, a fixar isso bem firme em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.